Quê? Que vai, que vai? Não, não. Oi, gente. Chegou a hora do meu almoço. E o meu almoço hoje está bem diferente. Sabe? Eu queria fazer uma saladinha. Eu até cheguei a comentar no outro vídeo aí que eu iria fazer uma saladinha de alface, tomate, cebola, um fiozinho de azeite, pouquinho de sal. Mas, meu marido foi por aí tudo. Aqui perto de casa e não achou o bendito e abençoado do alface. O povo comprou tudo de manhã cedo. E então... Fiquei triste, né? Mas fazer o quê? Substituir o alface por outra coisa diferente. Então, eu vou virar a câmera agora pra você ver qual tá sendo o meu almoço hoje. Que é? A gente improvisa. Né? Que tudo é alimento. Então, eu vou virar pra vocês verem, tá bom? Olha aí, minha gente. Peixe. Dois pedaços de peixe. Da cavalinha. Aquela cavalinha que eu gravei, botei aí pra vocês verem. E dois pedaços logo. E o pão. Peixe e pão. E lógico. Ali o refrigerante ali com gelo. Né? De uva, né, gente? Simbolizando o vinho. É? Eu hoje tô toda na graça. Tô toda na unção. É isso aí. Eu queria peixe com salada. Só peixe com salada. Mas fazer o quê? Um urso aqui do hortifruti. Ele compra poucos. Poucos legumes. Poucas verduras. E. Hum, não reserva. Pra quem for comprar. Ainda ter pra poder. Ele vender. Ah, quando meu marido foi buscar, não tinha. Aí meu marido foi em outro lugar. Também não tinha. Então, larguei pra lá. Falei, traz pão. Eu vou comer peixe com pão. E é isso aí, minha gente. Peixe e pão. Não é nada mais justo. Né? Tô me lembrando aqui da multiplicação dos pães e dos peixes. É bom que a gente se lembra um pouquinho das passagens bíblicas, né? Que quando aquela multidão que seguia Jesus estava com fome e só tinha dois pães e cinco peixes. Ou cinco pães e dois peixes. Ah, confundiu minha cabeça agora. Eu sei que Jesus levantou aqueles dois cestinhos pro alto e o povo comeu. Jesus dividiu ali em partes iguais pra todo mundo. O povo comeu e ainda sobrou. Tá? Acho que era dois peixes e cinco pães. Depois eu verifico e falo pra vocês, tá? Numa live qualquer da vida aí. Cinco pães e dois peixinhos. Cinco pães e dois peixinhos. É isso aí. Meu marido tá dizendo que era cinco pães e dois peixinhos pra alimentar uma multidão. Cês imaginam? Mais cinco mil cabeças pra comer. Cinco pães e dois peixinhos não iria dar, né? Mas com Jesus foi diferente. Houve a multiplicação dos pães e dos peixes. Comigo aqui não tem multiplicação porque isso aqui já vai me deixar saciada, graças a Deus. Graças a Deus por esse alimento que Deus trouxe. Tem arroz lá na cozinha, tem feijão. Eu poderia ter fritado uma batata. Eu poderia ter feito, sei lá, um outro tipo de comida, mas não eu quis salada, não tinha? Vai peixe e pão mesmo. E amém. E aí E aí